Prepare-se, nos dias 22 a 24 de novembro, Santa Rosa e região irá viver dias de celebração, poder e milagres. 31º Congresso da UMA-TSAR, 31 anos de conquistas, vitórias e poder de Deus. Trazendo, prevedor, pastor Felipe Daniel, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Eles podem lacrar a igreja, pode lacrar, nós descemos nas catacumbas como os chineses e adoramos com uma página da Bíblia e ainda glorificamos o nome do Senhor. Louvando ao santo nome do Senhor, oral, novo ao Ronexão. Cantor Leiton Queiroz 31 anos Venha você e sua família Celebrar por 31 anos De vitórias Conquistas e poder de Deus De 22 a 24 de novembro Na Assembleia de Deus Em Santa Rosa 31º Congresso da UMATSAR UMATSAR 2019 Conectados com o Espírito Faz Deus Música